Hamlet, o príncipe de Dinamarca, fazia a vigília no castelo de Elsonor, com o amigo Horácio, quando o fantasma de seu pai apareceu. Hamlet! Hamlet! Pai? Sim, diz que adormecido em meu pomar, fui mordido por uma serpente, mas tu sabes, nobre jovem, que a serpente que tirou a vida de teu pai, carrega agora sua coroa. Oh meu Deus, foi meu tio que o matou? Sim, Hamlet, vingue-me! O rei morto contou a Hamlet, que tinha sido assassinado pelo irmão, Cláudio, e exigiu do filho que se vingasse. Após poucos dias do falecimento de seu pai, a rainha Gertrudes casou-se com seu tio Cláudio, tornando-o rei. O bom Hamlet adorava o pai e ficou furioso. Passou então a fingir-se de louco. Hamlet, será que me conheces? Claro que sim, você é o peixeiro. Disse Hamlet, caçoando-se do rei. Hamlet guardou segredos sobre o que tinha ouvido, mas todos na corte, até Polonio, o camareiro do rei, notaram como estava perturbado. Seu excesso de loucura era para que seu tio Cláudio e Polonio não percebessem que suspeitava deles. Até Ofélia, filha de Polonio, era vítima do comportamento desvairado de Hamlet. Eu te amava, Ofélia. Ah, foi o que você me fez acreditar, Hamlet. Não deveria ter acreditado em mim. Eu não te amava. Oh, que decepção! Os sentimentos de Hamlet por Ofélia iam da ternura ao escárnio. Hamlet não confiava em ninguém na corte, sentia-se confuso e infeliz. Devia por fim a sua vida, ou a de Cláudio, o assassino de seu pai? Ser ou não ser, eis a questão. Que é mais nobre para o espírito? Sofrer dados e setas de um trajante fardo, ou tomar armas contra um mar de calamidades para por fim, resistir? A mãe de Hamlet, sem saber que Cláudio matara o pai de seu filho, acreditou ser o pesar pela morte do bom rei, a causa da loucura. A vida é assim, Hamlet. Tudo que nasce, move. Polonio tinha certeza de que a loucura de Hamlet vinha do amor por Ofélia. Apenas Cláudio temia a razão mais sinistra. Enquanto isso, ao ver a mãe, viúva tão recente, junto com o tio assassino, o sofrimento de Hamlet aumentava a cada dia. Ainda assim, ele hesitava em vingar-se, sem ter provas. Então, a chegada de um grupo de teatro mostrou a Hamlet como desmascarar o rei Cláudio. Vou fazer com que esses atores se presentem diante de meu tio, algo que pareça com o assassinato de meu pai. Ficarei observando a reação dele. Diante da corte reunida, e sob as ordens de Hamlet, os atores ensinaram a história do crime, revelado pelo fantasma e suas consequências. Cláudio ficou tão abalado a ver a cena, que correu para seu quarto. Hamlet não tinha mais dúvida da culpa do tio. Roraço, agora eu tenho certeza de que o fantasma disse a verdade. Assim que se recompôs, Cláudio retornou e pediu que suspendessem a apresentação. Suspenda a apresentação, é uma ordem do rei. Cláudio percebeu que o haviam descoberto. E esperando saber mais, incentivou Polónio a espionar Hamlet e a rainha Gertrudes. Vossa majestade, ele acaba de se dirigir aos aposentos da mãe. Vou me esconder atrás das cortinas. Faça isso mesmo, Polónio. Obrigado. Hamlet, seu pai está muito ofendido com você. Ele não é meu pai. Meu pai sim está muito ofendido com a senhora, pois você se casou com o assassino dele. Atrás da cortina, Polónio pôde ouvir a fúria de Hamlet, quando sua mãe se referiu a Cláudio como seu pai. É isso mesmo que a senhora ouviu. Você está casada com o assassino do meu pai. Você se casou tão rápido que até parece uma vagabunda. Hamlet, o que é isso? Isso é jeito de falar com a sua mãe? O que é isso? Um rato? Aposto que está morto. Hamlet, não! Polónio está morto! Ah, socorro! Hamlet, pensando em ter ouvido a voz de Cláudio, enfiou a espada através da cortina, matando Polónio. Furioso, ele nem se arrependeu. Seguiu recriminando a mãe, até que o fantasma do pai reapareceu. Hamlet! Pai, veio para me recriminar? Não, apenas vim para pedir que seja mais gentil, mas não se esqueça de me vingar. Meu filho, você está ficando louco. Vingue-me! A morte de Polónio deu a Cláudio um pretexto para se livrar de Hamlet. Não gosto dele. Não é seguro tê-lo por perto. Vou me livrar dele, mandando ele junto com vocês à Inglaterra. Ele mandou o príncipe para a Inglaterra, acompanhado de dois espiões e uma carta, ordenando que os ingleses o executassem ao chegar. Mas Hamlet descobriu a carta e trocou seu nome pelos espiões. Na viagem, piratas atacaram o navio. Hamlet foi enfrentá-los, enquanto seus acompanhantes fugiam para a Inglaterra. E para a morte. Ao saber que tinham o príncipe a bordo, os piratas devolveram-no são e salvo a Dinamarca, esperando obter favores em troca. Em Osnor, Hamlet foi recebido com a notícia da morte de Ofélio. Perturbada com a morte violenta do pai, ela fazia uma guirlanda de ramos de salgueiro, mas caiu no riacho, logo abaixo, e se afogou. Hamlet entristeceu-se, e Laerte chorou aquela morte, como só um irmão é capaz de fazer. Adeus, minha irmã Ofélia, flores para a flor mais bela, que os anjos te acolham no céu. Hamlet deve morrer! Laerte, você deve realmente matar Hamlet, vingar seu pai e sua irmã. A vingança não deve encontrar obstáculos. Na verdade, Laerte culpava Hamlet de ter matado seu pai e sua irmã. Por isso, queria a morte de Hamlet, tanto quanto o cara. Assim, a dupla armou um plano para matar, mas fazendo parecer um acidente. Para tanto, fizeram-lhe um desafio. Hamlet, meu senhor, Laerte está te convidando para o duelo de espadas. Diga que não aceito. O rei aposta que, numa dúzia de passos entre vocês, seu adversário não se avantajará em mais de três toques. Eu farei ganhar a aposta, se puder. Caso contrário, nada ganharei, a não ser minha humilhação e os golpes. Hamlet foi levado a duelar com Laerte, que, em vez de um florete cego, lutou com uma espada envenenada. Hamlet, hoje será seu fim. Você matou meu pai e a minha família foi a desgraça por sua culpa. Essa espada é a minha vingança. Ah, veremos! Toma! Oh não, ambos estão feridos! Quando Laerte o feriu, Hamlet deu vazão à sua fúria, e no combate, as armas trocaram de luz. Então, também Laerte foi ferido por sua arma brutal. Nesse momento, a rainha gritou. Meu Deus, estão ambos feridos. Gertrudes, não beba dessa taça. Me perdoe, mas eu beberei. Ai meu Deus, eu não estou me sentindo muito bem. Sem saber, ela beberá de uma taça envenenada que Cláudia preparara para Hamlet, caso Laerte não conseguisse matá-la. A rainha Gertrudes desabou no chão. Hamlet se respeitou de imediato que o titulo a sua vida. Acudam! Acudam! A rainha desmaiou! Não foi nada demais. Ela desmaiou porque os viu ensanguentados. Não! Não! Foi a bebida! A bebida! Oh! Infâmia! Fechem as portas! Traição! Moribundo, Laerte contou a Hamlet que os dois tinham sido feridos de morte, confessando sua participação no plano de Cláudia. O traçoeiro instrumento está em tuas mãos. Tua mãe envenenada. Não posso mais. O rei... O rei é o culpado. Quer dizer então que a ponta da espada está envenenada? Então, veneno, faça a sua parte. Toma, Cláudia! Defenda-me, amigos. Só estou ferido. Diante de mais essa vilania do tio, Hamlet cravou-lhe a espada envenenada e o forçou a beber o veneno da taça. Vem para dessa taça, desgraçado! Hamlet tinha vingado, enfim, o assassinato do pai. E agora, o da mãe também. Estou morrendo, Horácio. Adeus, meu nobre amigo. Adeus, rainha desgraçada. Não, Hamlet! Não, você não pode morrer! Não morra! Quando a morte chegava, ele viu Horácio apanhar o veneno. Hamlet, ainda sobrou veneno nessa taça. Então vou tomá-lo para morrer contigo. Horácio queria juntar seu amigo na morte. Mas Hamlet o convenceu a viver para contar sua verdadeira história. Não! Não! Me dê essa taça! Viva nesse mundo para contar a minha história! Então farei isso, meu nobre amigo. Descanse em paz. Adeus, Horácio! Adeus, Hamlet! Boa noite, gentil príncipe. Que legiões de anjos te conduzam cantando ao eterno descanso. Pouco depois da morte de Hamlet, chegou o príncipe da Noruega. Depois de ouvir a história, o príncipe ordenou uma salva de canhões. Todos que ouviram a história souberam que se tivesse o destino permitido, Hamlet, o príncipe da Dinamarca, teria sido um rei nobre e leal. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal